O assunto é a Fórmula E, Vitor Fazio, você que é o setorista dessa categoria maravilhosa. Olha, poucas vezes na minha vida eu vi algo do tipo do que aconteceu no sábado em Puebla. Absolutamente do nada o Pascal Verlain sumiu da classificação da corrida e logo depois ficou-se sabendo que ele foi desclassificado. Eu acho que esse foi o grande assunto do fim de semana, ok, mortar a líder, o campeonato está doido, o Robin Frains ficou na liderança mesmo terminando em 48º as últimas sete corridas, mas eu acho que o gancho principal é, continua uma assanha punitivista da Fórmula E, só que dessa vez foi rápido, mas foi tão anticlimático quanto. Vitor, conta pra gente, por favor, como foram essas corridas em Puebla e, óbvio, o final delas, né? Olha, pra quem não assistiu, basicamente o que aconteceu, o Verlain liderou a corrida desde o começo, o Verlain tinha feito a pole position, ele abriu vantagem de 4 segundos na pista, que é uma coisa muito difícil de fazer na Fórmula E, a Fórmula E em geral tem, sei lá, todo mundo um segundo atrás do outro, no máximo, e ele tinha ido muito bem com a estratégia do mal-ataque, ele estava realmente sobrando. E aí, acho que na penúltima volta, alguma coisa assim, apareceu uma mensagem ali na tela, Pascal Verlain, V, W, E, investigado por infração técnica. Isso nunca é coisa boa, porque eu nunca vi alguém ser investigado por infração técnica e não dar em nada. Mas aí eu estava me preparando já pra, bom, tudo bem, eu vou ficar trabalhando 5 horas e aí vai aparecer a notícia de que o Verlain foi desclassificado. E aí aconteceu uma coisa que até agora eu não sei dizer se é melhor ou pior, que é o fato de que o Verlain foi desclassificado na bandeirada. Ele cruza a grande chegada e aparece a mensagem de, ó, o Verlain foi desclassificado por um erro da Porsche na homologação dos pneus. E aí, o que aconteceu exatamente? A Porsche recebe lá os seus conjuntos de pneus e precisa dizer pra Fórmula E qual conjunto tá encaixado num carro? E eles não fizeram isso ou fizeram dando, dizendo o conjunto errado. E foi um erro que a Porsche cometeu com os dois carros, com o Verlain e o Lotter, e também aconteceu com a Nissan, com o Buemi e o Rolland. Então, 4 pilotos desclassificados por causa disso, por causa de uma besteira dessas. E aí, talvez pro público brasileiro tenha sido legal, porque o de graça venceu, mas ao mesmo tempo é uma forma meio, sei lá, não é a forma que o de graça queria matar a saudade de vencer, eu acho. Eu acho que ele não se importa também, mas mesmo assim, acho que todo mundo concorda que o piloto que merecia ter vencido ontem, quer dizer, no sábado, tinha que ser o Verlain. Ele tinha ido muito bem e ido bem de uma forma que a gente não vê o Verlain ser na Fórmula E. A gente conhece o Verlain da Fórmula 1, um cara que também foi muito bem no DTM, mas na Fórmula E ele ainda não mostrou muito bem a que veio. E a corrida de sábado parecia ser esse cartão de visitas. E aí, no fim das contas, ele foi desclassificado. O próprio Verlain, ele foi para as redes sociais para falar bastante sobre isso, irritado e com razão, e ele trouxe um ponto que eu acho que tornaria tudo muito mais fácil e que é muito fácil de fazer. Por que a Fórmula E não pega e só multa o cidadão, em vez de desclassificar? Porque na Fórmula 1 é relativamente normal. A gente vê essas coisas de, sei lá, fulano excedeu o limite de velocidade dos boxes, multa. Ignorou, bandeira azul. Ok, ignorar a bandeira azul é um pouco mais sério, então talvez tenha condição de tempo, mas vai ter uma multa também. E na Fórmula E nunca tem isso, é muito 8 ou 80. Ou não acontece nada contigo ou tu é desclassificado. Então, o sábado voltou a ser uma daquelas corridas que dá razão para quem é hater da Fórmula E. Quando a gente trabalha com a Fórmula E, a gente conhece o lado legal da Fórmula E, que é, por exemplo, o EPI de Mônaco. Mas quem resolveu assistir a Fórmula E pela primeira vez em Puebla, eu tenho certeza de que não ficou com uma sensação muito boa. Foi aquela corrida que voltou a reforçar a Fórmula E como uma categoria que tenta ser séria, que é chancelada pela FIA, mas que ainda é, em essência, uma bagunça em que coisas como ser desclassificado na bandeirada ainda podem acontecer. E lamento dizer que não foi a última vez que vamos ver algo parecido. É recorrente demais, é um problema que existe desde 2014 e não parece estar indo embora.